Ei, barba! Começou bagunça? O Pupi escapou e vai tentar se esconder em algum lugar durante o vídeo. Fique atento e tente descobrir onde o Pupi vai aparecer. Descubra a resposta no final. Encontre o Pupi. Adivinha o animal. Você sabe dizer qual animal é este? Dica 1. A última letra é... S. Dica 2. Este animal é um mamífero. Dica 3. E a primeira letra é... L. Tempo. E aí, você conseguiu descobrir? A resposta é... Leopardo das Neves. TV Animal Leopardo das Neves Por serem quase impossíveis de se avistar na natureza, eles são conhecidos como os fantasmas da montanha. Os leopardo das neves são animais solitários que só se encontram para reproduzir e para a convivência entre mães e filhotes nos primeiros meses de vida. Eles vivem nas elevadas cordilheiras da Ásia Central, como no Himalaia e no Planalto do Tibete, lugares que chegam até 6 mil metros de altitude. São animais que medem até 1 metro e 30 centímetros de comprimento, da ponta do focinho ao início da cauda, sem incluir a cauda, que chega a 1 metro de comprimento. Esses grandes felinos usam suas longas caudas para se equilibrar e também como cobertores para proteger partes sensíveis do corpo contra o frio intenso das montanhas. Uma curiosidade sobre esse majestoso animal é que o leopardo das neves é o único grande felino que não ruge. Possui pernas potentes e são excelentes saltadores, capazes de pular distâncias de 15 metros. Alimenta-se de cabras, roedores e aves, mas se destaca pelo fato de poder caçar presas que pesam 4 vezes mais que ele, como cavalos ou camelos. O leopardo das neves é com certeza um animal incrível. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like. O sapo poliglota ensina Leopardo das neves Snow Leopard Leopardo de las nieves Felino Feline 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 Felino Felino Fantasma Ghost Ghost Fantasma 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 Montanha Mountain Mountain Montanha 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 Frio Cold 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 Frio 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 E por hoje é só pessoal. Até o próximo Bagunça!